Para quem mora em Niterói ou visita a cidade, o Jardim Botânico, que tem pouco mais de 70 anos de existência, é um passeio agradável e que amplia os conhecimentos da natureza. Aqui se mantém vivas grandes coleções de espécies da flora fluminense, adaptadas às condições locais, grupadas segundo suas características ecológicas próprias. Um dos objetivos do Jardim é zelar pela manutenção da flora e da fauna, multiplicando espécies vegetais adequadas à alimentação de pássaros e outros animais. Foram criadas áreas destinadas ao lazer dos visitantes e se produzem plantas ornamentais para a recomposição paisagística. Segundo os regulamentos, os excedentes destas plantas podem ser vendidos a particulares, de acordo com uma tabela de preços previamente aprovada. O Jardim foi criado em 1905 e antigamente chamava-se Horto Botânico, até que em 75 passou a denominação atual. Música Música A CIDADE NO BRASIL